A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos porém as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim. Porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Querido irmão, querida irmã, é muito bonito verificar como nosso Senhor inverte as práticas que eram correntes no seu tempo. Ele inverte tudo porque mostra que tem importância aquela pessoa que aparentemente não teria muito valor. No caso aqui são as crianças que nem eram contadas e nosso Senhor as recebe com imensa alegria. Abraça, sorri com as crianças, brinca com elas, mostra que inclusive para entrar no reino de Deus é necessário se parecer com elas. Hoje, precisamos apenas nos render ao ensinamento do Evangelho. Inverter as nossas prioridades. Porque muitas vezes na sociedade conta quem produz e a criança não produz. Conta quem rende e a criança não rende. Até uma mentalidade infelizmente corrente, filho é trabalho. E a palavra ensina que filho é bênção. Portanto, nós temos muito a aprender com a força da palavra de Deus e das experiências dos encontros de Jesus com as pessoas. É a palavra de vida eterna. 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 A palavra de vida eterna.